Olá a todos, bem-vindos a uma nova rúbrica da Toronius, do Campo à Praça. Hoje iremos passar uma manhã com um jovem toureiro, no qual depositamos grandes esperanças. Quisemos abrir esta rúbrica com o António Ribeiro Teles Filho. O António, no passado ano, umbriou com os grandes do toureiro, marcando pontos na temporada 2022. Nos grandes palos que pisou, por exemplo, Lisboa, Cruz, Almeirim, Nazaré e Chamusca. De cara ao ano que ainda agora começou, será sem dúvida um dos toureiros dos aficionados que lhe irão ver por essas arenas de Deus. Mas seguramente também será o ano da sua alternativa. Venham daí e desfrutem de um dia com o António. Foi uma temporada, foi a temporada mais importante que tive nesta curta carreira. Toriei com grandes figuras do toureiro, com o Pablo, com o Ostinol, com o Salveiro, com o meu pai, em praças boas. E graças a Deus e à ajuda do meu pai, que as coisas voltaram e consegui estar bem. Eu acho que sim, essa corrida em Almarim com o Pablo e com o Lisboa, foi a corrida mais importante da minha vida. Foi logo em Abril, logo em Rio, ao início da temporada. Ainda estávamos um bocadinho de frio, mas dediquei-me muito e trabalhei-me muito para que as coisas corressem bem. E tive sorte, não é? Um toureiro sem sorte, acho que não é nada. No dia estava bastante descontraído, os festeiros ajudaram muito, os cabalos também ajudaram. E sem dúvida que o meu pai foi a grande base, o grande pilar para a corrida, para esta corrida ser corrida bem. Essa corrida da Lisboa também foi muito importante, foi uma corrida com muito sentimento. Era a alternativa de um dos meus grandes amigos. E o meu pai fazia 40 anos de alternativa. O meu pai teve uma situação brutal com um toureiro que, pronto, quando saiu, ninguém pensava que podia haver um êxito daquele. Mas o meu pai deu-lhe a volta e teve de outro mundo. E isso, depois, transmite-me. Quando estarei com o meu pai e o meu pai está bem, fico com um bichinho aqui dentro que quero estar bem também. E quero, como é que eu ia dizer? Na verdade é isso, quero estar bem também e quero mostrar às pessoas que posso cá andar. E em Lisboa foi isso. O meu pai esteve extraordinário e mexeu comigo. E tive que andar para a frente e, graças a Deus, as coisas correram bem. Depois, em Almeida, em Setembro, foi outra data importante. Cinco pessoas, cinco toureiros de uma família em só. Correu bem para todos. Acho que o público saiu bastante contente também. E eu também saí muito contente por todos, porque, graças a Deus, correu bem para todos. Nós, acho que os toureiros, em geral, querem acabar sempre a temporada bem. Tentam e trabalham para que a última da temporada seja sempre boa, para que fiquemos com um bom sabor de boca. Consegui, as coisas correram bem. Este tempo, estive a vitória mais corrida de dois toureiros e tive que, que os cabalos mais novos tiveram que andar para a frente. E acho que sim, acho que tenho um cabal que me pode vir a ajudar muito, que é o mestre. Teve bem nessa noite no cartacho. O Sherpa também teve, das atuações da vida dele e da minha vida, a fechar a temporada. Essa tarde em Reganhos foi, talvez, das mais duras da minha vida. E acho que, sim, acho que nessa tarde, sim, foi o dia do salto. De mostrar que quero cá andar. O meu pai caiu, teve uma queda mais grave na vida dele e eu toureia o segundo teor dele e toureia o meu. E acho que nesse dia, sim, tive que mostrar que quero, que tinha que ter a cabeça fria. Tentei ter a cabeça fria o máximo que conseguia, não é? Acho que consegui. Eu nem pensei. Eu estava a toureir, estava a pensar no meu pai, mas os cabalos ajudaram. E o meu pai também, certamente, me ajudou, não é? E eu pensava nele. E acho que isso mexeu comigo e fez com que me superasse a mim mesmo e que as coisas corressem bem. Sempre quis ser atorear. Costumo dizer que dentro da barriga da minha mãe já atorear. Desde que me lembro que quero ser atoreio, acho que já posso dizer que sou. É verdade que o nome Ribertelas e a família Ribertelas me ajudou a concretizar este sonho. Mas ter o nome Ribertelas ajuda e complica. Ajuda porque os empresários e as pessoas acreditam mais em mim e dão-me mais oportunidades. Mas depois complica porque sou filho da maior figura do doutor E. Cabal de todos os tempos. E as pessoas pedem de mim e exigem de mim e tenho de tentar mostrar às pessoas que posso caminhar. Eu, graças ao meu pai, nunca tive problemas de cavalos, de um camião, de bandalheiros, de vacas para treinar, de instalações. Mas, graças ao meu pai, tenho a sorte de ter essa possibilidade de ter isto tudo. Mas acho que com os jovens que têm este sonho e que não têm isto, essas são as maiores complicações. É vacas para treinar, é cavalo, é transporte, é bandalheiros. É tudo, porque é uma vida complicada, mas tenho a certeza que todos os toureiros, todas as casas de toureiros têm as portas abertas para ajudar qualquer miúdo que tenha este sonho. As pessoas agora querem acabar com os toureiros, tenho noção disto, mas é um sonho de ter desde miúdo e acredito que isto nunca vai acabar. Porque enquanto houver aficionados e houver miúdos a querem ser toureiros e houver ganaderias e houver empresários e houver uma prata que seja de pé, estar um maquia e nunca vai acabar. Nós, os mais novos, por enquanto, ainda cá estão os mais velhos e os mais velhos vão aguentando isso. Acho que os mais novos agora, pelo menos da minha parte, o que eu estou preocupado é em trabalhar e mostrar às pessoas, aos empresários e toda a gente que quer cá andar e que posso vir a ser bom e que quer mesmo ser toureiro. As pessoas que querem acabar com a festa, com a tarmaquia, não estão por dentro dela e dos valores que transmitem. Transmite a verdade, o superarmos a nós mesmos, uma pessoa ser honesta, a amizade entre as colegas. E acho que as pessoas, enquanto não estiverem por dentro dos valores que a tarmaquia transmite, vão continuar a chamar-lhe antiquada. E o que podemos fazer, acho que não promover tanto, não só as corridas, promover também os valores que a tarmaquia transmite. Com o meu pai a tariar, a tariar também e a ser o meu apoderado, era muita pressão para ele. Não se devia focar totalmente no escabal, não é? E acho que o toureiro, daí a importância de arranjar um apoderado. O toureiro tem que estar completamente focado só no escabal. Para quando chegar o dia, as coisas saírem e correm bem. Daí ter convidado o Bernardo para ser o meu apoderado, o meu e do meu pai. E acho que fizemos uma grande escolha. A minha mãe é a grande mulher da minha vida. Acho que isso é para todos os filhos. A minha mãe é a grande mulher da minha vida. Ajuda-me tanto na vida profissional como na vida normal, não é? Ajuda-me a crescer como pessoa todos os dias. E é uma mulher que percebe muito de tores e de cavalos. E ajuda-me também a crescer muito na minha vida profissional. Sou uma pessoa simples. Não preciso de muita coisa para ser fonte. Acho que um cavalo e um ptero que chega para eu ser fonte. E depois, acho que sou uma pessoa clássica, não é? Daí o meu conceito, que é o consciencismo. Concordo, claro, concordo que o meu avô disse que o clássico sofre sempre o infortuno e depois tem sempre o êxito. Acho que com o êxito do consciencismo, as pessoas, o aficionado que percebe realmente de atar uma guia, acho que é o aficionado que aprecia o torei clássico. Mas aí, quando vimos um aficionado muito rígido em pé a bater-nos palmas, acho que é bom sinal. E depois, o infortuno é quando o outro aficionado não olha para aquilo e anda aqui a meter ferro. Mas a verdade é que não é só meter ferro, não é o idar, por vezes não conseguimos, mas o cravar o estribo. O meu pai sempre me transmitiu que nunca devemos levar a missão estudada de casa, porque toríamos 50 toiros por temporada e arrisco-me a dizer que não há um toiro igual ao outro. Todos os trechos são diferentes e daí temos que estar preparados para resolver o problema que o toiro nos põe no momento. Infelizmente não há muitos vídeos de toreihos mais antigos da geração do meu avô, mas foco-me muito no meu pai, sem dúvida, é onde foco mais. Depois, no meu avô, muito. Tente ir tirar um bocadinho a todos, o bom de todos. No torei a pé, sou muito do que o homem, acho que é uma arte, um tempo, uma coisa fora do normal. Acho que a tarde mais completa, acho que foi a Almeirinha em Abril, com o Pablo e com o Isla Chinol. E tenho que dizer também o Campo Camp, que foi uma noite de festa e uma noite de muitos sentimentos. Fui o líder do Escalma Fond. Acho que nesta altura da minha carreira é preciso estar bastante rodado para chegar aos sítios bons e dar cartas. É muito gratificante, andamos uma temporada inteira, um ano inteiro, porque o inverno também nos ajuda muito. Andamos o ano inteiro a trabalhar e a deixar de ir a alguns sítios, para estar focados nos tueiros e nos cabalos. E quando a coisa corre bem, olhamos para o público e o público está nos abatendo palmas e em pé, é muito gratificante. Portanto, é um sentimento que se tem que sentir, acho que não se pode explicar. Quando o meu pai arranca um desses triunfos importantes, fico, também não consigo explicar, porque é um sentimento que não se consegue explicar. É um homem com 60 anos, um palácio de um homem, e não lhe consigo explicar, porque é um sentimento de um pai para um filho, e acho que só um filho com um pai de orelha, acho que lhe consegue dizer. Mas, no meu caso, fico a tremer, e fico emocionado, e choro, e dou salto, e berdo, e grito, e é um sentimento brutal e único. Este inverno é talvez o inverno mais, o inverno que está a pôr mais responsabilidade, porque estou a pensar em tirar a alternativa em 2023, não se sabe o mês, não se sabe o dia. Sim, será no ano em que o meu pai fez 40 anos de alternativo. Gostava muito que fosse no campo pequeno, mas ainda estamos a fechar datas, e há muitas possibilidades a isso, intimamente. O Cubo e o Ernesto são duas pessoas que fazem muita falta cá em casa. Sempre que me fazem essa pergunta do Cubo, eu digo sempre que ir para uma corrida sem o Cubo é uma coisa que ir para a guerra sem uma espinada. Porque o Cubo, o Cubo é um cavalo bom, o Cubo, quando o Cubo não tareia comigo, estou um bocadinho mais, mais sentivo. Mas quando o Cubo tareia comigo é um descanso brutal, porque o Cubo, o Cubo reconhece-me desde que nasci, conhece os cavalos, conhece o Toiro, é uma máquina. E o Ernesto é outra grande máquina que está sempre aqui comigo, é a ajudar-me em tudo, em tudo, está também muito na vida pessoal e na vida profissional. E são duas grandes máquinas. E são duas grandes máquinas. A nossa equipa. A nossa equipa. Tenho sorte que lhes posso chamar todos amigos. É o João Costa, o Patanito, o João Guia, que é o Pardal, o Marco e o Fetal, e o António, meu primo. Eu e o meu pai temos sorte que podemos chamar-lhes amigos, e são amigos, podemos confiar nele, mas entregues-lhes a minha vida e tenho a certeza que se tratam bem dela. A minha irmã, há duas grandes mulheres na minha vida, uma é a minha mãe e a segunda é a minha irmã. E tal como a minha mãe, que a minha irmã ajuda muito a crescer na minha vida pessoal e na profissional. Vou continuar a ser fiel ao meu estilo de doutorado porque o classicismo é eterno, nunca morre. Obrigado. Obrigado.